Ezequiel, capítulo 1 A visão dos quatro querubins Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano, de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e resplandor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinha uma semelhança de homem. Cada um tinha quatro rostos, como também quatro asas. As suas pernas eram direitas. A planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos quatro lados. Assim todos os quatro tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os quatro tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os quatro. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha duas asas, unidas cada uma à do outro. Outras duas cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam? Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. A semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres. E deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigzagueavam a semelhança de relâmpagos. A visão das quatro rodas. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham, as quatro, a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estiveram uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas, e metiam medo, e nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante ao firmamento, como o cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento, estavam estendidas as suas asas. A de um, em direção a de outro. Cada um tinha outras duas asas, com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouvia o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouvia o estrondo tumultuoso, como o tropéu de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as asas. A visão da glória divina. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via-a como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, e daí para cima, e desde os seus lombos, e daí para baixo. Via-a como fogo, e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra, e ouvi a voz de quem falava.